Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. Para a aula de hoje, vou falar sobre um assunto de monitoramento. Vou falar mais especificamente sobre o Grafana sendo utilizado como serviço dentro do Microsoft Azure. E a parte bacana de tudo isso é que você não precisa de servidores para você instalar. Essa aqui é uma das ferramentas queridinhas, digamos assim, dentro da parte de monitoramento, observabilidade. Para quem não conhece muito bem, o Grafana é uma das principais ferramentas de mercado hoje em dia para que você consiga consumir dados de algumas fontes e transformar isso em painéis, dashboards de monitoramento para ajudar aí no seu suporte a manter a sua infraestrutura, seus serviços críticos como um todo funcionando e monitorados. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do Grafana e mostrar como que ele funciona. Como eu falei, ele é um serviço gerenciado, ou seja, você não precisa estar fazendo deploy de máquina virtual. Simplesmente você vai instanciar o Grafana para que ele possa ser utilizado como um serviço, paz, dentro do Azure. Pontos importantes, tá? O Grafana, ele não é uma ferramenta Microsoft, ele é uma ferramenta de mercado e ele é utilizado muito na parte de observabilidade, ou seja, não somente máquinas virtuais, redes, mas num contexto geral, container, cluster de Kubernetes, tudo isso tem sido utilizado a partir do Grafana. A parte legal do Grafana é que ele trabalha com alguns plugins e esses plugins conseguem se conectar a diversas fontes de dados. Então você consegue fazer com que o Grafana chegue na sua fonte de dados, ou seja, onde está armazenado a sua métrica de performance, o seu log, seja ele um log de desempenho ou um log informativo, e ele consegue consumir essa informação e traz uma infinidade de modelos de dashboards para que você possa trabalhar. Eu tenho certeza que a grande maioria do pessoal que começou a aprender ou simplesmente começou a visualizar o Grafana, o primeiro ponto que chamou muita atenção é a facilidade para a montagem de dashboards. Muita gente já tinha uma ferramenta de monitoramento e usava o Grafana para que ele conseguisse buscar os dados como uma fonte, trouxesse daquela fonte de dados que é a sua ferramenta principal de monitoramento, e usava o Grafana na frente apenas para montar o dashboard, porque ele traz uma facilidade e é muito flexível na questão da montagem desses dashboards de forma bem visual. Eu vou mostrar aqui de forma básica como que ele funciona dentro do Azure e vou dar algumas opções que a gente tem de trabalhar com monitoramento. Ele já vem nativamente utilizando o Azure Monitor como fonte de dados, mas eu vou mostrar uma segunda forma que é outra que eu acho muito relevante, principalmente com o passar do tempo, que é você utilizar o Microsoft Graf. Então, como você consumir dados, as próprias consultas e queries do Microsoft Graph para montar o seu dashboard. Então, vamos lá. Aqui eu estou no site oficial, deixei esses links aqui na descrição do vídeo para você entender como funciona o Grafana, com o que ele consegue se conectar, a possibilidade aqui, um showcase, possibilidades de gráficos que você pode montar, tudo isso que vocês estão vendo na tela você pode trabalhar. O Grafana tem uma parte de sandbox que é legal também para você treinar e praticar alguns contextos. Como eu falei, ele não é uma ferramenta Microsoft, mas ela é uma ferramenta que está disponibilizada como serviço e que eu acredito que vale muito a pena você trazer para o seu ambiente. A gente tem aqui a parte de dashboards, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vou pedir para ele mostrar todos os dashboards, o quanto visual o Grafana consegue ser, e com quantas tecnologias. Aqui a gente tem a parte de data sourcing, olha a quantidade de atributos, ou seja, de origem de dados que ele consegue trazer. Desde buscar um dado no Microsoft Azure, de trazer um dado da AWS, até de um possível CSV. Então, aqui a gente tem uma infinidade de locais que você pode utilizar. E é óbvio, do seu ambiente on-premise também, a gente não está falando aqui, única e exclusivamente de nuvem. Então, se eu procurar aqui, por exemplo, por Azure, olha o que ele me traz de Azure. Diversos tipos de gráficos já pré-montados, e você consegue facilmente importar esse tipo de dado para dentro da sua estrutura. Então, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho do que é o Grafana. Se a gente procurar aqui por Grafana, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui como Grafana, Azure Managed Grafana, que é um serviço gerenciado, ou seja, plataforma como serviço dentro do Azure. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser fazer um trabalho mais manual, de instalar também uma máquina virtual ou algumas máquinas virtuais e criar uma estrutura de Grafana. Mas, tendo o serviço, e eu classifico esse serviço como um serviço que ele é teoricamente acessível dentro do Azure, eu acho que vale muito a pena. Então, antes até de fazer o deploy, eu vou falar um pouquinho aqui do preço. Hoje, a gente está trabalhando basicamente com dois tipos de plano, que é o plano Standard e o Essential. Esse plano Essential ainda está em Preview. Então, pode ser que alguns não consigam visualizar. Trouxe o segundo link aqui, que o plano Essential está em versão prévia, em Preview. O plano Standard vai vir sempre com dois nodes. Por quê? Para garantir uma questão de alta disponibilidade. Então, você vai ter duas instâncias. Você não conecta nas máquinas nada disso, mas a Microsoft já vai disponibilizar duas máquinas, que é para manter uma alta disponibilidade. Aqui, rodando 730 horas, você não consegue estopar esse serviço. Fez o deploy, está rodando. Enquanto estiver no ar, ele vai estar funcionando. Se a gente for trabalhar nesse contexto, 259 reais por mês. E aí, você paga por usuário ativo. O que é usuário ativo? São os administradores, quem vai gerir. Por exemplo, se eu tiver três pessoas ativas, vai ser 31 reais para cada pessoa. O que sairia no final do mês 352 para usar todas as funcionalidades. Se eu optar pelo plano Essential, o plano Essential é basicamente gratuito a ferramenta. Eu pago apenas pelos usuários. Qual que é a diferença do Essential para o plano Standard? Aqui a gente tem basicamente todas as configurações. Workspaces por assinatura. No plano Standard é ilimitado. Aqui no Essential é apenas um. Painéis, 20 no ilimitado, ou melhor, 20 no Essential, ilimitado no padrão. Fontes de dados, que é onde ele vai conectar. 5 no Essential. Recursos de hospedagem, sob demanda. Aqui já é ele dedicado diretamente. Plugins. Plugins somente com Azure. Aqui ele tem qualquer tipo de conector Azure. Qualquer tipo de software que tenha código aberto. Grafana Enterprise. Então, tudo o que você precisa. Alertas, e-mails, relatórios. Isso é super importante. A não ser que você use ele apenas para conectar na sua ferramenta que já faça isso. Senão, você tem que ter a necessidade de alertas, e-mails, relatórios. Todas essas configurações. Rede privada. Se você não quiser que o Grafana se comunique de forma externa. Somente utilizando um private endpoint. IP de saída determinística. O que é isso? É quando o Grafana precisa fazer um outbound. Ou seja, o Grafana, por padrão, ele vai receber esses dados. Ele vai consultar. Quando ele precisa sair externamente para buscar um tipo de dado. Então, é uma conexão dele de outbound. E redundância de zona. E aqui, claro, serviços gratuitos não tem SLA. Então, o preço somente por usuário ativo. 6 dólares. E aqui a gente não tem o estimativo. Somente os usuários. Ou melhor, tem o valor padrão. Mais usuários. Aqui no Essential, somente o custo dos usuários. Então, vamos fazer o deploy aqui de um Grafana. Para a gente entender um pouquinho como que ele funciona. O que a gente pode utilizar. Vou pegar um resource group que eu já tenho aqui. Vou pegar esse da aula passada, live. App GW. Esse nome. O nome da instância, ele precisa ser um nome único. Então, vou pegar aqui. App Grafana. TFTec 01. Ele vai validar. Validou. O nome é único. Então, posso passar. Aqui. Standard ou Essential. Talvez não apareça para todo mundo. A gente vai no Standard para a gente poder validar tudo que tem de disponível na solução. Aqui a gente tem a versão. Grafana 9 ou 10. Eu vou pegar a última versão. Então, redundância de zona. Lembrando que a gente já tem duas máquinas. Duas instâncias. Se eu quiser deixar uma em cada data center. Eu tenho esse custo aqui. Basicamente de 20 centavos de real por hora. É um custo que pode fazer certa diferença quando você for trabalhar aqui. Se você quer ter a redundância de zona. Olha lá. R$155. Mas aí você aumenta e eleva o nível de alta disponibilidade do seu Grafana. Grafana Enterprise, que é a última versão do Grafana. Tem uma série de plugins que você talvez não consiga usar na versão Standard, Support Premium. Alguns itens que são relevantes aí. Você tem que conhecer um pouco melhor para que você possa optar. É um serviço um pouco mais caro. Inclusive o Grafana também tem a opção de Grafana Cloud diretamente suportado pelo Grafana. Parte de Advanced. Aqui se você quer habilitar um Service Account para trabalhar com as suas APIs. Ou seja, você pode usar ferramentas de API para buscar dados. Fazer algum tipo de monitoramento. E como eu tinha falado, o Deterministic Outbound AP. Que é a forma de você fazer com que o Grafana tenha um outbound para consultar alguma informação. Não é padrão. Geralmente ele vai na fonte de dados e extrai isso. Isso teria que fazer uma comunicação externa. Um sensor de temperatura. Algo nesse sentido que não está dentro da sua estrutura. Permissão. Por padrão, o Grafana vai criar uma identidade. Um System Assign. Por quê? Porque essa identidade vai ser usada pelo Grafana para acessar o seu tenant. Sua subscription. E buscar essas informações. E aqui é os direitos administrativos do Grafana. Quem vai ser os administradores? Ele já está adicionando aqui o Myself. Colocando permissão para mim mesmo. E aqui eu posso adicionar outros usuários que vão ter a role de administrador. Lembrando. Aqui a gente tem um custo quanto mais usuários a gente for adicionando. Ponto importante. Eu estou acostumado a falar questão de prova para os detalhes. Não é questão de prova porque Grafana não cai em prova. Mas aqui. Quando eu for mostrar a parte do Microsoft Graph. Ele consultando o Graph. A gente vai ter que criar um App Registration. Então é importante você saber que o privilégio mínimo. Para que ele consiga buscar essas informações. É um Monitor Reading. Ele tem que ter permissão de Reader. De leitura. Avançando parte de Networks. Se você quer deixar ali com acesso full a toda a sua estrutura. Ou se você quer trabalhar com um Private Endpoint. E aí você vai ter que desabilitar o acesso público. Criar um IP privado para ele. Para que ele possa receber um IP da sua rede. Das suas VNets. Vou avançar até o final aqui. Pedir para ele dar um Review. E criar aqui a estrutura do nosso Grafana. O nosso Grafana aqui. O nosso Workspace. Aguardar só ele fazer a validação. E aí ele já vai partir para a criação. Dessa estrutura do Grafana aí para a gente. Assim que ele fizer o deploy. A gente vai validar alguns itens básicos que ele já tem. Testar alguns dashboards que já venham prontos. Depois eu vou mostrar algumas formas de a gente customizar algum dashboard. Não vou avançar tanto na questão de dashboard. Mas vou mostrar umas formas de fazer algumas consultas. Como que a gente pode consumir o Microsoft Graph. Porque eu acho importantíssimo você ter o acesso do Grafana ao Microsoft Graph. Como uma fonte de dados. Porque a partir dele. Você vai conseguir extrair algumas consultas mais baixo nível. Alguns itens aí muito, muito legais. Então vamos só aguardar que ele conclua aqui. Esse deploy da instância. E aí a gente vai validar as opções que ele nos traz. Finalizou o deploy. Levou em torno aqui de uns 4 minutos. Então aqui a gente já está na console do Grafana. Aqui ele é um serviço bastante simples. A gente tem as opções de propriedades. Em cima de tudo que foi escolhido. Versões do Grafana. Tudo que a gente configurou basicamente. A parte de configuração. Onde a gente pode alterar alguns itens. Principalmente a parte do plano. Você só pode fazer upgrade. Você não consegue fazer downgrade. Então aqui os itens que a gente escolheu. Como a parte de API. E a parte de deterministic outbound IP. Isso pode ser alterado depois do deploy. Aqui um ponto muito importante. Se você quer usar toda a parte de e-mail. De alertas do Grafana. Você tem que habilitar a configuração de SMTP. Ou seja, ele tem que ter uma conta. Para que ele consiga usar o disparo de e-mail. Isso é super importante. E isso aqui se você quiser sincronizar. Com o Entra ID. Para que você possa criar o seu time. Usando os usuários diretamente. Nativamente. Aqui do nosso portal. A parte de networking. Que a gente já. Deixou como habilitado para todas as redes. Se você quiser configurar um private access. Grafana Enterprise. Se você quiser habilitar. Tem um custo completamente diferente. Então primeiro valide dentro do Grafana. Qual que é o valor que ele vai cobrar. E aqui o gerenciamento de plugins. Que são plugins que o Grafana consegue utilizar. Você pode habilitá-los ele. A partir aqui da console. Aqui na parte de overview. A gente vai ter um link. Aqui a gente pode copiar esse link. Esse link pode ser trabalhado também. Dentro de um DNS. Para que ele fique um pouquinho. Mais amigável. Mas eu vou clicar aqui no link. E ele já vai utilizar. O meu próprio usuário aqui. Que está conectado. Para fazer a autenticação. Dentro do nosso workspace. Aqui do Grafana. E aí a gente vai estar em uma console de Grafana. Como se a gente estivesse. Com um servidor Grafana. Instalado. Então aqui a gente tem a mesma. Console. E aí padrão do Grafana. Tem uma parte de tutorial aqui. De fundamentals. Então acho que é legal. Ele mostra aqui. Como você fazer os primeiros passos. Exclusivo para o Azure. Como você adicionar. Sua primeira fonte de dados. E como você criar. O seu primeiro dashboard. Então vamos partir aqui. A gente tem a parte de dashboard. Vai ser uma das partes. Que a gente mais utiliza. Tem a parte aqui de conexões. Aqui em conexões. A gente tem data sources. Dentro de data source. Vocês vão ver que ele já vem. Com um data source por padrão. Que é esse aqui do Azure Monitor. Ou seja. Ele está indo. Como eu estou com o usuário logado. E ele configurou aquele usuário. Aquele service principal. Ele já vai conectar o meu tenant. E na minha subscription. Então por isso que ele já vai trazer. Esse Azure Monitor. Caso eu queira adicionar uma outra fonte de dados. De outro lugar. Exemplar. Eu quero trabalhar com o Microsoft Graph. Eu vou ter que adicionar uma nova fonte de dados. Você pode vir aqui. E buscar a fonte de dados. Escolhendo de onde é a origem da sua fonte. Então. Notem que ele tem uma infinidade de possibilidades. De buscar essa fonte de dados. Como eu falei lá no início. O Grafone. Ele é uma ótima ferramenta. Graficamente. Visualmente. Para trazer as informações para você. Por isso. Ele tem compatibilidade com tantas fontes de dados. Porque realmente. Ele é uma ótima ferramenta. Para estar fazendo a leitura. De todo o monitoramento do seu ambiente. Vamos voltar aqui para a parte de dashboard. O que ele já traz para mim nativamente. Buscando os dados do Azure Monitor. Ele traz aqui alguns dashboards. Já padrões. Para o Azure. Do Azure Monitor. E alguns aqui do Defender. Então aqui. Vocês podem ver que ele traz. alertas de consumo. E aqui a parte de insights. Nem todos os gráficos prontos. Inclusive se você for buscar um gráfico lá. Direto do site do Grafone Oficial. E importar. O gráfico não. Um dashboard. Nem sempre eles trazem todas as informações corretas. Ou seja. Todas as configurações do dashboard estão funcionando. Algum você vai ter que ir lá e corrigir. E ajustar. Para que fique dentro da sua estrutura. Vamos pegar um aqui. Que possa ser bacana. Da gente utilizar. Esse aqui por exemplo. Vamos começar do mais básico primeiro. Vou pegar aqui. Virtual Machine por Research Group. Então eu posso clicar nele. Esses dashboards já estão prontos. Simplesmente a gente está carregando. O dashboard. E trabalhando aqui na forma que ele vai trazer informação para nós. Então todos aqueles que eu listei. São dashboards prontos. Então aqui. Qual que é o Datasource? Azure Monitor. Subscription. Ele está pegando a minha única subscription que eu tenho nesse tenant. E aqui ele está olhando para o Research Group. Deixa eu pegar o Research Group aqui que eu estou usando. Poderia selecionar todos os Research Groups. Alguns dashboards possibilitam isso. Que você marque toda a sua estrutura. E aí ele vai pegar de uma maneira geral aqui. Tudo que você tem. Como eu selecionei todos. Se eu quero usar uma média. Ou listar os principais itens. Então aqui ele está trazendo. Parte de CPU Utilization. Apenas uma máquina que ele está pegando. Parte de memória disponível. Olha o gráfico que ele monta aqui. Utilização de CPU. 4%. Tudo isso você pode editar. E você pode alterar o modelo de gráfico. Inclusive você pode mudar até o tipo de gráfico. Eu quero que ele mostre uma informação. Nesse formato. Gaunch. Não. Quero que ele fique dessa forma. Então tudo isso você pode ir mostrando. Aqui ele tem memória disponível. Está pegando aqui essa minha única máquina. A quanto que ele tem de memória disponível. A parte de rede. A ByteSend. Aqui também tem ByteSend Statistic. Notem que ele vai pegando média posição aqui ao longo do tempo. Ali a gente tinha a parte de Send aqui. Tem a parte de Received. A parte de recebimento das informações relativas a essa máquina virtual. E aqui a parte de disco. Utilização lógica do disco. Então ele vai trazer informações aqui dos dois discos que eu tenho. Então cada um dos discos vai trazer a sua própria informação. E aqui o máximo de utilização desse disco. Lembrando que aqui eu peguei um bem simples. Peguei diretamente aqui de uma máquina. Vamos pegar algum que seja um pouco mais bacana. Por exemplo. Research Overview. Acho que é um legal. Ele traz informações variadas. Aqui a coisa já começa a ficar muito mais bacana. Como por exemplo. A quantidade de recursos que eu tenho dentro dessa subscription. 148 recursos. Acabei clicando aqui e ele me levou para o portal. Aqui é importante você saber que você pode editar cada um desses itens aqui. Posso editar a cor base. Posso trocar a fonte. Posso colocar o número absoluto. Uma porcentagem. Claro que para esse. Dependendo do tipo de informação não faz sentido. Trabalhar com porcentagem. O formato que ele está. Minha subscription. Quantos resource groups tem? 14. E aqui ele vai pegando a parte de networking por exemplo. Quantos private endpoints. DNS zone. Application gateway. Private DNS. Vnet link. Olha que legal essas informações. Quantos IPs públicos você tem. Quantos NSGs você tem. E aqui as coisas já começam a fazer mais sentido ainda. Olha só. Aqui eu tenho por exemplo. A quantidade. Opa. Acabei fechando aqui sem querer. Aqui eu tenho por exemplo. A quantidade de. NSGs que não estão associados. Então todos esses NSGs aqui. Eles não tem associação. Significa que são NSGs. Que você vai ter o subscription ID. E aqui você vai ter a informação completa. Isso aqui também pode ser mudado. Você pode mudar a forma aqui da query que ele está fazendo. Está utilizando aqui uma query KQL. Você pode alterar também. Ah. Eu não quero que apareça por exemplo. Sei lá. O subscription ID. Não quero que ele apareça. Tá. Então você pode atualizar a informação. Viram. Tirei o subscription ID. E ele atualizou. NSG rules. As regras que a gente tem. Aqui ele entra na parte de monitoramento. Key Vault. Backup Vault. Dev Test Lab. Azure File Sync. Ou seja. Todos os itens que eu estou tendo dentro da minha estrutura. Da minha subscription. Isso é muito legal para inventariar. Como um todo. Máquinas virtuais. Quatro máquinas desalocadas. Quatro máquinas rodandos. Eu tenho uma máquina do tamanho D2 ASV4. E sete do tamanho Standard B2S. Não tenho VMs que o set. As minhas máquinas. Muita gente pergunta. Como é que eu listo máquinas Windows. Máquinas Linux. Tá aqui. Quantidade de máquinas. Não tem SQL. Não tem Availability Set. Poderia vir aqui. Ah. Eu não quero que pegue toda essa informação. Você consegue vir aqui na query. Que ele já está trazendo. Você consegue tirar toda essa parte. Caso não faça sentido para você. É tudo trabalhado com query KQL. Seguindo. A parte de VM. Aqui a parte de Storage. Quantidade de discos que a gente tem aqui. Aonde está cada disco. O tamanho do disco. Se o disco é premium. Se não é. VNets. Os IPs privados de cada VNets. Recursos que tenham IPs públicos. Isso aqui é muito, muito bom. Discos órfãos. Notem que eu tenho quatro discos aqui que são órfãos. Isso é proposital. VM, DC, Help, Portal e Disque SQL. Então não estão atachados. São discos órfãos. Que eu estou pagando e o disco não está linkado a nenhuma VM. Então uma ótima forma de você encontrar discos que podem estar causando aí um custo para você. Placas de rede que estão órfãos. Deletou a VM e ficou lá as placas de rede. Então tem uma série de placas de rede aqui órfãos. E aqui a parte híbrida. A gente não tem nada híbrido. Poderia pegar um Azure Arc. Algo nesse sentido. Plataforma como serviço. Paz. Tem aqui um Automation Account. Três Runbooks. Detalhes dessas automações que eu tenho aqui dentro da minha estrutura. Tipo de Runbook. PowerShell. Graphic PowerShell. PowerShell de novo. Um App. Então tem aqui um detalhe de um dos apps que eu tenho. Um Application Gateway. Aqui não tenho nada de Events. Nada de Data. Storage Backup Overview. Então o que eu tenho de Storage. O que eu tenho de File Sync. O quantidade de Storage Account. Key Vault. E o que tem de Vault para Backup. Com todos os detalhes das informações aqui. Aqui a parte mais de Big Data. Machine Learning. IA. IoT. Virtual Desktop. Então vocês viram que ele já traz uma informação muito grande de itens. Isso é muito, muito legal. Eu posso também adicionar, por exemplo, um novo Dashboard. Ah, quero pegar um novo Dashboard aqui. E vou dizer que eu quero importar um Dashboard. Posso vir aqui no Grafana, naqueles gráficos que eu mostrei para vocês. E simplesmente escolher um desses itens aqui. Vamos pegar esse aqui. Alguns talvez não funcionem direto. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ah, o Research Overview eu acho que eu já tenho. Então ele vai dar erro ali na questão do nome. Deixa eu ver esse Azure Storage aqui. Vamos pegar. Você tem aqui o ID dele. Posso dar um copy no ID. E aí vem aqui no Import. E aqui no ID. Coloca o ID. Peço para ele fazer Load. E importar. Vamos ver se ele vai trazer informações. O que ele vai trazer? Ele está pegando aqui do Azure Monitor. Research Group. Notem que esse painel, ele não tem uma seleção. Eu não consigo selecionar todos. Colocar múltiplos. Deixa eu ver se eu consigo buscar algum aqui que tenha algum Storage Account. Não sei se eu tenho algum aqui que esteja funcionando. Ou também pode ser que o meu... Que esse painel aqui que eu peguei, por algum motivo, não está buscando a informação. Deixa eu pegar aqui Storage Sync Services. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa de Storage. Network. Network Storage Accounts, por exemplo. Deixa eu pegar aqui no... Deixa eu ver se é Z800. Esse aqui até encontrou um Storage Account, mas notem que ele não está trazendo muita informação. Provavelmente alguma questão do próprio plugin que ele não está buscando. Ele não está conseguindo fazer a requisição. Então, isso pode acontecer quando você importa dashboards. Vou descartar ele. Vou tentar importar um outro aqui que funcione. Deixa eu ver algum aqui de... Vou pegar um mais simples aqui de alguma coisa que eu tenha para a gente ver ele funcionando. Virtual Machine. Vamos ver esse aqui. Vou copiar o ID. Vou jogar ele para cá. Importar este. Load. Import. Vamos pegar aqui um Resource Group. AppGW. E aqui eu tenho algumas VMs. Vamos ver aqui. VM2. Alguns itens ele está conseguindo buscar. CPU, utilização. A parte de rede. Inbound, outbound. O fluxo. A parte de disco. Leitura e escrita. Não pegou memória disponível. O painel está depreciado. Então, já está dizendo que ele não busca algumas informações. Mas, deu para ver que a gente tem alguns painéis que já vem pronto. E isso pode ajudar. Dentro do Azure. Eu vou abrir uma nova guia. Eu vou usar essa guia aqui mesmo. A gente tem o Microsoft Graph. O Microsoft Graph. Deixa eu pegar só por Graph aqui. Aqui. Research Graph Explorer. Ele é uma ótima ferramenta. Você pode usar diversos tipos de query. E as queries aqui são queries KQL. Mas elas já vêm prontas muitas dessas queries. Por exemplo, aqui. Olha só. Report de IP público. Open query. Está aqui a query KQL. Ali nessa primeira parte dos comentários. Mas eu posso pedir para ele rodar. E olha lá. Ali me trouxe os meus IPs públicos todos que eu tenho. O que eu posso fazer? Eu posso copiar essa query. E ir lá no Grafana montar um painel usando essa query. Só que para usar o Graph Explorer. Que é a melhor ferramenta no momento que a gente tem. Para conseguir fazer esse tipo de consulta. De pesquisa. Tem uma infinidade. Dependendo do que você quer aqui. Você vem e busca. Ah. Storage Account. Olha lá. Ele está trazendo as informações. De tudo que eu vou clicando. Ah. Quero pegar informação de localização. Quero pegar de string. Claro que você tem que saber o que você está montando dentro da sua query. Quer pegar alguma query pronta? Aqui a gente tem exemplos de queries prontas. Aqui embaixo. Tem um exemplo aqui de várias, várias queries prontas. E notem que ele está trazendo uma série de itens. Inclusive o Defender consegue buscar informações para mim. Isso é muito, muito legal. Porque eu consigo pegar informações de segurança. Para que eu possa colocar lá. Então como é que a gente pode fazer, por exemplo. Para usar as queries aqui e montar um painel. Primeiramente eu preciso permitir que o Grafana busque as informações do Microsoft Graph. Como que a gente usa para dar permissão a um recurso. Consultar diretamente autenticado. App Registration. Então vamos criar um App Registration aqui para o Grafana. Vou vir aqui no Microsoft Android. E aqui eu vou vir em App Registration. E eu vou registrar um novo aplicativo. Que eu vou chamar de Grafana traço TFTec traço HMN. Ficou meio grande o nome, mas está tudo certo. Vou dizer que essa conta é única e exclusiva desse tenant. E vou pedir para ele registrar. Agora aqui a gente precisa coletar alguns itens. Porque a gente vai utilizar depois lá no Grafana. Eu preciso pegar, por exemplo. Application ID. Então copia aqui. Vou jogar ele aqui do lado. App ID. Joga ele aqui. Eu preciso pegar o Directory ID. Que é o tenant. Então vou pegar ele aqui. Tenant. Não precisa o objeto ID, tá pessoal? Esse objeto ID não precisa. E agora eu preciso gerar um certificado. Que é basicamente a chave de autorização para ele usar esse usuário. Então eu venho aqui em Certificate and Secrets. E aqui eu vou pedir para ele criar um novo Client Secret. Vai criar um novo Client Secret. Vou botar aqui Grafana traço HML. Esse certificado vai valer por 180 dias, 6 meses, que é o padrão. E copia esse Value aqui. Olha só. Copia aqui. Senão depois vocês não conseguem pegar essa informação mais. Daí tem que criar um novo se perdeu a informação. Tá aqui o meu Secret. Copiei esses três itens que eu tenho aqui. Agora eu tenho que dar permissão para esse App Registration. O App Registration é como se fosse uma identidade gerenciada. Para ele ler toda a minha estrutura. Para ele ler toda a minha Subscription. Então eu vou na minha Subscription. Aqui Subscription. E entro na Subscription. Aqui na parte do RBAC. E I AM. E adiciono uma nova Roly. E eu vou dar permissão de Reader. Essa daqui mesmo. Não precisa ser Contributor. Tem alguns lugares que pedem Contributor. Mas o Reader resolve o problema e garante que ele não altera nada. Então eu selecionei Reader. Avanço. Aqui eu vou procurar o meu usuário do Grafana. Que eu acabei de criar. Grafana.tftech.hml. Clica no maisinho aqui. Seleciona ele. Avançar. Reveal. Assign. E aí agora esse usuário. Esse App Registration. Que é como se fosse uma identidade gerenciada. Ele vai ter permissão. Para que ele consiga fazer a leitura. De toda a minha estrutura. Ele pode levar alguns minutos para efetivar essa permissão. Vamos tentar adicionar essa nova fonte de dados. Mas pode ser que ele demore um pouquinho. Então agora aqui no Grafana. A gente vai vir aqui em adicionar uma nova fonte. Vou dizer para descartar aquele dashboard ali que eu tinha. Vou usar o próprio Azure Monitor. Aqui para eu adicionar essa nova fonte. Vou pedir para ele adicionar. E aqui ele pergunta. Como que eu quero usar essa nova fonte? Managed Identity ou App Registration? Então vou dizer aqui que eu quero usar ela como um App Registration. E aqui Azure normal. E aí eu vou pegar aqueles dados que eu tinha trazido. Eu vou pegar aqui o App ID. Selecionar aqui o App. Está aqui o App. Vou pegar aqui o Tenant. Aqui o primeiro item é o Tenant. E aqui o Client Secret. Aqui Client Secret. Ok. A Subscription. Vamos pedir para ele fazer um load aqui na Subscription. Buscou minha Subscription. Se ele der erro no primeiro momento, duas opções. A primeira. Eu vou botar três opções. Algum dos itens que você botou ali pode estar errado. A segunda. Você pode ter colocado a permissão errada. Não colocou na Subscription como um todo. E a terceira. Só um tempinho para que ele faça. Aplique as permissões. Ok. Vou clicar em Save. Test. Vamos ver se ele já vai conseguir testar. Aqui também pode ser que ele demore um pouquinho para efetivar. Ele disse que adicionou com sucesso. Então, ok. Já tem essa nova fonte de dados. Agora eu vou vir aqui em Dashboard. E eu vou dizer para ele que eu quero adicionar um novo dashboard. Vou clicar aqui em New. Novo Dash. Só que agora eu vou eu mesmo criar esse Dash. E ele vai perguntar qual fonte de dados você quer usar. Eu vou selecionar essa daqui. Essa fonte aqui de baixo. Então, aqui está a nossa fonte. Não vou usar o monitor padrão. Aqui no Research. O que ele vai trazer? Ele vai trazer todos os recursos que eu tenho. Agora, galera. Vai depender do jeito que você quer montar a sua estrutura. Antes disso. Aqui eu tenho a parte de métrica. Se eu quero criar um Dashboard de métricas. O que é um Dash de métricas? Consumo. Números. A métrica geralmente é número. Num período de tempo ele estava com nível X, nível Y. Log. É tudo aquilo que está sendo escrito. É uma história de algo que aconteceu. Log de Event Viewer. Trace. Se você quer buscar informação muito parecida com um log que está se alterando a todo momento. E aqui usando o Azure Resource Graph. Vai pedir a subscription. Notem que quando eu seleciono o Resource Graph. Ele abre aqui para que eu gere as queries. Então, como a gente criou agora um App Registration. Ele permite eu usar o Resource Graph. Agora, eu volto aqui no Resource Graph. Vou procurar aqui. Resource Graph Explorer. E eu posso usar as minhas queries aqui que eu tenho. Para buscar algum tipo de informação. Olha só. Eu tenho uma série aqui. Contador de recursos do Azure. Eu já tenho esse dado. Mas eu vou montar um aqui. Então, ele tem. Sempre rodem a query primeiro. Para saber se ela está rodando certo. 148. Posso pegar essa informação. Tira os comentários. E eu posso jogar ela aqui. Clica lá em cima. Ele vai gerar. Você quer como a visualização. Como uma tabela. Ou como uma linha do tempo. Eu quero usar como tabela. Então, ele traz aqui para mim. 148 itens. E aí, aqui você pode mostrar. A forma que eu quero que ele traga. Numa forma assim de gráfico. Nesse tipo de forma aqui que é o Gaung LCD. Vai depender do jeito que você quer que ele mostre. Sugestões. E aqui você pode mudar. O formato. Ah, eu vou dizer que eu quero assim. Quero nesse padrão aqui. Eu vou dar um apply. E ele vai jogar aqui para mim. Posso alterar aqui. Pedir para ele arrastar. E aqui eu venho. E posso dizer que eu quero adicionar mais uma visualização. Ele vai rodar aqui. Da mesma forma que eu estou trabalhando. Métrica. Vou pegar mais um resource graph aqui. E volto aqui para a minha. Limpa a consulta sempre. Vou procurar alguma outra coisa aqui. Que seja legal. Lista de recursos por nome. Máquinas ordenadas por nome. As cinco primeiras máquinas. Um contador de máquina por sistema operacional. Esse é legal. Só estou com máquina Windows aqui, eu acho. Mas vamos rodar. É legal. No ambiente quando você. Muito aluno pergunta. Como é que eu extraio os dados. De cada máquina Linux. Máquinas Windows. Está aqui. Dentro do Microsoft Graph. Então eu vou jogar ele aqui. Clica lá em cima. Ou pede para ele atualizar aqui. Se ele demorar para trazer informação. Formato de tabela. E aqui também pode usar sugestões. Então tem várias sugestões aqui. De como que você quer rodar. Eu vou pedir para ele rodar. Por exemplo. Esse Windows. Vamos ver dessa forma aqui. Como é que ele fica. Ou vamos ver mais sugestões aqui. Ou assim. Se eu tivesse Linux. Talvez assim ia ficar legal. Porque daí ele vai. Contabilizando. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Acabei clicando direto. O Windows ali ficou gigantão. E já vai trazendo o nome. Vou deixar esse aqui por enquanto. Vou dar um apply. Eu estou clicando no gráfico. Clica no gráfico e ele leva para o portal. Então dependendo da quantidade de máquinas. Você vai colocando aqui. Vamos pegar mais alguma coisa aqui do Graph. Vamos ver o que mais a gente pode buscar aqui. Get started. Resource. Storage. Lista de textos públicos. Recursos que tem IP público. Recursos com uma tag. NSG não associado. Isso é legal. Lista de recomendação do Defender. Isso pode ser uma informação. Deixa eu limpar toda a minha query aqui. Pode ser uma informação muito grande para um gráfico. Mas daqui um pouco para o time de segurança ter um gráfico desses é legal. Porque ele é uma informação muito mais texto. Vamos usar ela aqui. Olha só a quantidade de itens que ele está trazendo. Então vou pegar aqui até aqui. É uma informação maior, mas eu quero mostrar para vocês tudo que dá para adicionar aqui. Então vamos mudar aqui de métricas para o Graph. Vamos trazer para cá a informação. Vamos ver o formato de tabela. Olha lá. Trazendo todos os itens aqui. Recomendações. O tipo que está. Se é alto, se é baixo. Descrição. Eu vou tirar algumas informações. No meu caso, por exemplo, tenant ID, subscription, não faz muito sentido. Então eu vou limpar um pouco essa tabela. Vou tirar esses dois aqui. Vou deixar só o resource ID. Manda atualizar. Olha lá. Já limpou. Tem muito dado aqui igual. Mas vou deixar assim. Aqui eu posso expandir. Esse item aqui para trazer as informações. Olha lá. Então para um gráfico do time de segurança isso aqui fica muito legal. Agora vamos montar um gráfico um pouco diferente. Já mostrei como usa o resource Graph, que é algo muito importante que vai ajudar muito você. Mas vamos montar alguma coisa mais manual agora. Mais uma visualização. Vamos à métrica. Quero monitorar uma máquina virtual que é extremamente importante para o meu ambiente. Então vou selecionar o recurso. Vamos buscar aqui uma máquina virtual que eu possa ter. Research Group AppGW. Deixa eu pegar alguma máquina aqui. Teftec Labs 2. Vou pegar essa máquina. Poderia selecionar múltiplos também, mas eu quero pegar um. Métrica. O que eu quero que ele monitore de métrica? Vamos pegar primeiro. Deixa eu procurar alguma coisa aqui por... Vamos ver se ele tem algum CPU aqui. Aqui, porcentagem de CPU. A média de porcentagem de CPU dessa máquina. Aqui ele traz o modelo. Posso alterar a visualização. Esse aqui eu acho legal. Tanto esse aqui, quanto esse aqui também é legal. Você pode mudar aqui também o background dele. Está como verdinho. Vou usar esse aqui, diferente aí para a gente trabalhar. Então essa máquina é uma máquina extremamente crítica. Outro ponto. Eu posso trocar aqui também o título. CPU VM02, por exemplo. É uma máquina extremamente crítica. Eu quero que ela fique nessa informação aqui. Aqui ele tem o threshold também. A partir de 80% ele vai mudar a cor. Então está aqui. O gráfico de CPU da minha memória. Ah, mas essa máquina é muito crítica. Então eu quero pegar outros itens dela. Vou pegar como métrica também. Vou selecionar o recurso. Aquela mesma máquina. Deixa eu ver se eu vou acertar a mesma máquina aqui. Essa daqui. Adiciono. O que eu quero de métrica? Vamos pegar tipo... Memória. Alguma coisa de memória. Memória disponível. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui. Memória disponível. E aqui eu quero que ele traga a média também. E aí eu quero mudar o tipo de gráfico. Olha. Quantidade de memória disponível. Claro que esse gráfico aqui. Ele pode parecer um pouco enganoso. Porque essa memória é o que está disponível. Quanto mais memória disponível. Significa que a máquina está mais tranquila. Então eu posso vir aqui, por exemplo. E tirar. Isso aqui. Para ele não aparecer. Quando ele chegar aqui. Que ele tem que começar a ficar um pouco mais complexo. Eu poderia botar um threshold aqui. Que se ele está com... Sei lá. 20% da memória disponível. Ele vai começar a alertar. Vou deixar ele sem nada por enquanto. Vou dar um apply. E aqui eu posso diminuir ele. Trazer ele aqui para o ladinho. Deixar ele mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Trazer ele aqui para baixo. Ok. E aqui posso botar o título. Memória VM02. Memória VM02. E aplico. Então eu vou montando aí a quantidade de itens de acordo com a minha necessidade. Vamos pegar um último aqui então para a gente terminar esse dashboard aqui. Vou buscar também aqui como a mesma máquina. Deixa eu pegar aqui o meu resource group. Esse aqui. Vou pegar aquela mesma máquina. Esse aqui. E deixa eu ver se a gente consegue pegar alguma coisa, por exemplo. De disco. Vou pegar aqui de disco. Pode ser... A parte de leitura. Vamos dizer que é um disco que sofre muito com leitura. Quero saber como é que está a questão de leitura desse disco. Vamos pegar. Esse aqui eu acho que é legal ele ser nesse formato aqui mesmo. Porque daí eu vou conseguindo olhar como que está aí a parte de leitura dele ao longo do tempo. E aí eu posso dar uma diminuída aqui. Vamos jogar ele aqui para o ladinho também. Então deu para vocês verem pessoal. Que a gente consegue criar uma infinidade de itens. Gerenciar eles de forma bem tranquila. Mudar a cor. Mudar toda essa estrutura aqui. Eu fiz algo extremamente básico. Mas eu mostrei para vocês como que a gente pode consumir dados. Tanto da maneira padrão do Azure Monitor. Como buscar itens do Resource Graph. Que aqui eu acho que está a chave para vocês conseguirem extrair o máximo possível de informação do ambiente de vocês. É uma ferramenta extremamente flexível. Muito boa de trabalhar. Abre infinitas possibilidades para vocês conseguirem mapear, monitorar o ambiente de vocês da melhor forma possível. Ok pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do Grafana. Comenta aí para mim o que você achou. Se você já usa esse recurso. Que tipo de ferramenta você usa no seu ambiente. Ferramenta um pouco mais gráfica. Ferramenta já de APM para buscar algum tipo de informação diferente. O que você achou? E também sugere próximos conteúdos para que a gente possa trazer aqui no canal. E se você não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal. Falta pouco aí para a gente chegar nos nossos 100 mil inscritos. A gente tem uma meta de até o final de 2024. Bateu 100 mil inscritos. Se você não está inscrito. Colabora aí para a gente chegar nessa meta. E até mais pessoal. Na próxima semana a gente está de novo com mais um conteúdo sobre Azure. Para ajudar aí nos seus estudos, na sua carreira. Até mais pessoal. Hashtag Partiu Nuvem. Tchau. Tchau.